Bolo de iogurte você já conhece, mas sem farinha de trigo você já comeu? Parece nuvem de tão fofinho, olha que delícia! Uau! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem com você, Claudemir? Tudo bem! Hoje temos aqui uma receita de um bolo fofinho que parece em nuvem, de tão macio que fica um bolo de iogurte sem farinha de trigo. Está chegando agora no canal? Aproveita, já se inscreve e ative o sininho, porque assim o YouTube vai te notificar... cada vez que tiver vídeo novo. Já se inscreveu? Agora já é de casa? Bora conferir a receita? Mas antes deixa aquele like, porque assim mais pessoas terão acesso ao vídeo. Bora começar? Bora começar, Claudemir? Bora lá, pessoal! Então, para esta receita, nós vamos precisar de 4 ovos, 340 gramas de iogurte natural, 2 potes, não pode ser um iogurte cremoso, 150 gramas de açúcar, é um copo americano até a boca, 50 gramas de amido de milho, 3 colheres de sopa, eu vou usar aqui, essência de baunilha, é a gosto, e uma colher de chá de fermento em pó, e uma pitadinha de sal. A receita completa eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês. Agora eu vou separar as claras das gemas. E aí E aí E reservo a clara. Acrescento às gemas o açúcar e vou bater até formar um creme. Depois venho com o amido, o fermento e o iogurte. E vou bater até misturar tudo. Agora acrescento uma colher de essência de baunilha, uma colher de chá. Reservo. Agora vou bater as claras em neve. E acrescentar uma pitadinha de sal. Depois que eu bati, eu vou misturar delicadamente as claras em neve. Vou colocando aos poucos e vou misturando. Sempre delicadamente. Agora vou montar uma forma de 20 cm de diâmetro. Por 6 cm de altura. Eu unto com desmoldante caseiro. A receita do desmoldante caseiro eu tenho aqui no canal. Vou deixar o link na descrição para vocês. E vai aparecer um card também. Agora venho com um papel manteiga e vou forrar essa forma. E vou deixar sobrando aqui um pouco de papel para depois a gente retirar esse bolo. Então ajeito bem e unto também o papel. Agora vou levar para assar no forno pré-aquecido a 170ºC. por aproximadamente 50 minutos. Ou até que ele fique bem assadinho. 50 minutos. Meu bolo já assou. Vou retirar o forno e veja como ficou. Hum, que bonitão. Agora vou retirar e transferir para o prato. Ele vai abaixar um pouquinho. É normal isso. Mas fica super leve e fofinho. E além de tudo não tem farinha de trigo. Vou polvilhar um pouco de açúcar de confeiteira em cima. E agora vamos cortar um pedaço para experimentar. Oba, vamos. Veja gente, olha que bolo fofinho. A consistência dele. Parece um pudim. Parece bolo. Mas ele fica super fofinho e muito leve. Gostaram meus amores? Espero que sim. Beijos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. E não se esqueçam de compartilhá-lo em vídeo.